Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais comigo Sobre essa falta que faz que não volte mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Cala, meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arranha, me arranca a voz Sai, a dor que 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 me arranca a voz Fala, vai te Masters ou Sun Sai, a dor que me arranca a voz Legenda por Sônia Ruberti